E a Polícia Civil de Arassatuba está analisando as imagens de um roubo a uma joalheria que fica dentro de um shopping da cidade. Vendedores e clientes foram feitos reféns. Até agora ninguém foi preso. Nas imagens dá pra ver o momento em que a dupla chega no shopping. Eles disfarçam um pouco perto de um quiosque e logo depois entram na joalheria. Enquanto um dos suspeitos segura a arma apontada para os funcionários e um cliente, o outro pula o balcão e pega as joias e relógios que estavam expostos. A ação é rápida. Os bandidos fogem correndo com uma mochila. As câmeras também flagram os bandidos saindo do shopping pulando o alambrado do estacionamento. É muita ousadia, né gente? A direção do shopping informou pra gente que está colaborando com as investigações e que o estabelecimento funciona normalmente.